Bom, e aí galera, tudo bem? Depois do dia, né Luiz, de bastante pantão aí, de dúvida, documento de visão de cada um dos módulos, agora a gente vai passar as atividades para essa semana que a gente vai estar entrando. Nós estamos chamando aí da semana do dia 9 ou 15, né, porque é o conteúdo, né, a semana como um todo. Então, sejam bem-vindos aí, e vamos lá, né Luiz? Isso aí, boa tarde aí para vocês novamente, vamos fazer a gravação aqui. Eu só vou desligar meu WhatsApp, porque ele está fazendo barulho ali, e talvez vai sair na gravação, então eu vou tirar isso, né. Então vamos lá, ó gente, então o foco dessa semana, vamos tentar fazer algo aí para acabar em meia hora, porque vocês não têm assistido nossos vídeos, né, 100%, né Nicole? Olha, então a ideia é falar aí sobre levantamento de requisitos e sobre elaboração do template do projeto. Então perceba que nós temos duas grandes atividades agora, em que a gente vai ter analistas e DBAs focados em levantamento de requisitos, e elaboração do template do projeto, a gente vai deixar os desenvolvedores. Só que antes de mais nada, o nosso registro, né Luiz, aí das nossas fotos da semana. Com um destaque especial, vamos lá, os destaques especiais, a cara de lambido do Raminhos, o biquinho do Luiz, ó o bigode, ó o bigodinho, ó a estica, olha a estica, fala aí. Ficou, hein? A toca. Elias está na estica com esse bigode. Olha, bom, vamos lá, né? Então fica aí o reino. Esse é o TikToker, e o TikToker, Jó. TikToker, gostei das fotinhos. Gente, é isso aí, eu acho que nossos encontros é legal por causa disso, né? Vamos tentar manter essa frequência. E vamos lá, né? Bom, então o nosso projeto, Brewing Space, cinco módulos, com analistas, DBAs e desenvolvedores, com as suas respectivas atribuições de gerência. Se a gente tiver alguma dúvida, nós voltamos nos slides aqui para relembrar. Agora, pensando no nosso cronograma, a gente considera então que no dia de hoje, dia 6 de agosto, nós terminamos o documento de visão, vocês ainda vão fazer os ajustes, mas para a gente já está ok. Agora a gente tem a atividade 10 e a atividade 11. A atividade 10, que na verdade tem duas partes, é a mesma coisa, que é identificar os stakeholders com uma maior precisão para cada módulo e fazer o levantamento de requisitos, que a gente também chama de especificação dos principais envolvidos. Especificação é requisitos. Os principais envolvidos são os stakeholders. Então são as especificações dos stakeholders. Então é essa atividade, é uma atividade que o foco vai ser do analista e do DBA. É uma atividade que a gente tem aí até o dia 20 para estar terminando, uma atividade mais chata um pouquinho, mas a gente começa a dar cara para o nosso módulo, muito importante. Se a gente errar aqui, a gente erra o módulo inteiro. E a segunda atividade já seria, com foco nos desenvolvedores, a gente escolher o template do nosso projeto, que é a cara do nosso projeto, usando a logomarca Green Space e aquele logo que o Raminhos definiu para a gente, que a gente votou e escolheu. Então o nosso foco são essas duas atividades. Falando de requisitos, por que é importante conversar sobre requisitos? Porque se a gente não documentar isso, a gente pode ter um problema muito grande, principalmente na hora de desenvolver. Uma figura que quase todo mundo conhece, uma figura tradicional da engenharia de software, de como inespecificar requisitos. Eu vou fazer a minha leitura dessa figura, só para ilustrar por que é importante a gente perder, entre aspas, de focar aí 15 dias, só com levantamento de requisitos em cada um dos módulos. Então olha só, isso aqui, o cliente chegou para a empresa e falou, olha, eu queria um balanço, e que eu pudesse balançar na minha árvore, esse balanço eu queria sentar de uma maneira confortável, ter o assento, ter uma segurança, eu tenho medo muito de cair, então talvez valha a pena aí fazer algo reforçado. O cliente vendeu o peixe dele, e foi isso que ele especificou. Aí, como que o líder do projeto entendeu? Ele absorveu, dentro da realidade dele, e ele entende que, beleza, tem uma árvore, o balanço, a redundância, puxa, eu coloco uma madeira mais forte aqui, tá tranquilo, ele vai sentar e vai se balançar. Só que você já começa a perceber que a gente tem um problema aqui, que a forma que o cliente explicou, o líder entendeu, observeu, só que ele não se atentou, por exemplo, uma questão básica, que era, para se balançar, precisava das duas cordas do balanço estar no mesmo galho, e aqui ele acabou até inviabilizando. Chegou no analista, o analista foi lá e quis resolver. E veja, a gente começa a querer achar culpados, né? Talvez o analista que errou, o líder errou, o cliente errou, não, na verdade isso é um problema normal, um problema de comunicação, um problema de falta de entendimento que a gente tem que ir resolvendo. E nesse exemplo, o analista, ele falou, pô, meu líder está doido, ele colocou aqui, o balanço, com uma corda em cada galho, perde a viabilidade do balanço, vou resolver meu problema. O balanço vai balançar, corta o tronco da árvore, dou um suporte para cada um dos galhos, para minha árvore continuar a ser árvore, e o balanço, o balanço, mas alguém senta a bunda ali e balança? Não, ninguém, né? Aí isso chegou para o programador, o programador falou assim, meu filho, você vai arrancar o nosso principal recurso, que é o tronco da árvore, o que fornece energia para a árvore, de forma alguma, vamos amarrar as duas cordas no tronco da árvore, que é inclusive o mais forte. Até porque, como tem um telefone sem fio aqui, o programador muitas vezes nem sabe exatamente o que o cliente pediu, né? Aí por incrível que pareça, o marqueteiro, que é o construtor de negócio, ele entende exatamente o que o cliente pede, né? Um lugar confortável para sentar e balançar, e ainda ele vende o peixe, olha, você vai se sentar e vai se sentir numa poltrona, né? Por que ele faz isso? Porque geralmente é esse cara aqui que permite a gente cobrar um valor do nosso cliente, é onde ele consegue vender o peixe e conseguir um dinheiro um pouco maior, né? Uma quantidade maior. Esse cara aqui tem muito a ver, olha, como que o cliente foi cobrado, então ele pediu um balanço daquele jeito, mas ele foi cobrado com preço de montanha-russa, algo muito grande. Só que vamos jogar a real. Para um projeto que está sendo tocado dessa forma, com esse problema, vocês acham que tem documentação? Não tem. No final das contas, de tudo isso, com essa falta de documentação, qual foi a funcionalidade instalada? Uma corda. Aí vocês vão falar, ah, mas isso não é funcionalidade. Claro que é, se eu me pendurar aqui, eu balanço, eu brinco de Tarzan. Estou balançando. Confortável? Não. Não é confortável, mas estou balançando. É uma funcionalidade, né? Aí você como cliente, que pede isso, é vendido o peixe como isso, é entregue isso, e foi cobrado por aquilo, vocês vão manter? Não vão manter. Então é mais fácil você matar o projeto. Mas no final das contas, olha como é que o problema é sempre mais grave de tudo. O que o cliente queria? Na verdade, ele queria sentar num pneu, que é mais confortável que uma madeira, da segurança, com a única corda, ele consegue se balançar e traz a funcionalidade para ele. Então isso aqui é um exemplo de por que a gente tem que se preocupar com o requisito. Por que é importante todos participarem, por que é importante a gente ter documentado e deixar claro o processo. É só uma motivação, entre aspas, aí. Então o requisito nada mais é do que a necessidade que os usuários, os stakeholders precisam, e pode ser uma capacidade também, uma restrição, por exemplo, uma linguagem de programação, pode ser coisas que não é necessariamente algo que o usuário vai utilizar no sistema, mas que vai refletir de alguma forma. Então a linguagem de programação, como no nosso caso, o PHP, ser web, isso são requisitos também do nosso sistema, mas é o que a gente chama de requisito funcional e requisito não funcional. O requisito funcional é aquele que o usuário interage de alguma forma. E o requisito não funcional é alguma restrição que a gente tem que usar. e a gente tem uma preocupação muito séria quanto à escrita do requisito. O requisito, na hora que a gente lê, ele não pode ter dúvida nenhuma. Tem que ser exatamente o que a gente quer dizer. Porque a gente vai ter aquele problema de comunicação que foi ilustrado? Não. Então a gente tem que tirar a ambiguidade, a gente tem que ser completo, e o mais completo possível. Aqui tem a diferença do que é o requisito funcional e o requisito não funcional que eu acabei de falar para vocês, reforçando. Requisito funcional, o usuário utiliza funcionalidades. Ele interage com o sistema. Requisitos não funcionais é aquilo que o nosso sistema tem que cumprir como restrições para que ele seja desenvolvido. Então, a gente tem que entregar o projeto até dezembro de 2020. A gente vai desenvolver para a web, nós vamos usar PHP. São todas as restrições que o projeto como um todo tem que cumprir. Então são requisitos não funcionais de todos os módulos. a gente está falando relembrando essas questões de requisitos porque, obviamente, para cada módulo a gente vai agora detalhar os requisitos. Só que a gente estava falando da completeza, da ambiguidade. Olha um problema grave de um requisito escrito aqui em cima, uma especificação incompleta. Vamos ver. O sistema deve ser capaz de permitir que o usuário se cadastre para utilizar os recursos do site. aparentemente todo mundo entende o que está sendo pedido. Ele está pedindo o quê? O cadastro do usuário. Aí eu pergunto para vocês, o que vai ter no cadastro? Quais são as informações que a gente vai solicitar para o usuário? De que forma que ele vai logar? Então, apesar de ser um requisito que fica claro, entre aspas, ele está incompleto. A gente poderia melhorar, por exemplo, isso colocando assim, o sistema deve ser capaz de permitir que o usuário se cadastre para utilizar os recursos do site. Para o cadastro, devem ser solicitados o CPF, o RG, o nome completo, a data de nascimento, o e-mail e a senha. Melhorou muito. Mas ainda a gente consegue melhorar. Se eu falar que o CPF, qual é o padrão do CPF, qual é o tamanho máximo de um nome, qual que é o padrão de um e-mail, qual que é o padrão que a gente vai solicitar da senha. Porque, querendo ou não, o desenvolvedor não pode decidir isso sozinho. Na análise, nós já temos que definir. O DBA, junto nesse processo, na hora de especificar os requisitos, tem que falar, olha, eu preciso, na hora de criar as tabelas dos atributos, saber que informação que eu coloco. Então, a gente poderia, inclusive, detalhar isso um pouco mais. Um outro exemplo. O sistema deve ser capaz de permitir que o administrador pesquise para o usuário. Poxa, pesquisa para o usuário. Aparentemente, está claro. Eu quero pesquisar para o usuário. Aí, eu pergunto para vocês, com base nessa primeira especificação, pesquisar como? Qual o campo que eu vou usar para pesquisa? E depois que a gente pesquisar, quais informações de cada usuário que a gente vai mostrar? Entende? Então, percebe, nós como analistas, como DBAs, nesse momento de definição de requisitos, a gente não pode deixar dúvida nenhuma para quem vai estar desenvolvendo, a gente tem que extrair essas informações dos stakeholders. e outras. Então, uma melhora para esse requisito. O sistema deve ser capaz de permitir que o administrador pesquise para usuários ativos. Já melhoramos, a gente não quer quem está inativo, só o usuário ativo. Para realizar a pesquisa, o administrador tem que preencher um dos seguintes campos. Ele pode pesquisar por CPF, por e-mail ou por nome completo. Qualquer um dos três. Poxa, já está claro. No caso do nome completo, o sistema deve retornar todos os usuários que possuem partes de seu nome a palavra digitada pelo administrador. Então, por exemplo, se eles colocarem Luiz na pesquisa, vai ter que aparecer o Luiz Angel, Luiz Fernando, Paulo Luiz, enfim, qualquer pessoa, qualquer usuário que tenha Luiz como parte do nome. Isso é uma característica interessante, inclusive, para o DBA. Na hora que a gente faz o Select, não sei se vocês vão se recordar na matéria de banco, que tem o lance do like com percentual, que é criar a máscara em campos string. É exatamente isso que está sendo falado nesse requisito. Além disso, o sistema deve ser capaz também de permitir a ordenação dos resultados. Colocamos até alguma coisa a mais, você ordenar. Como o resultado da pesquisa tem que ser mostrado o CPF, o nome, o e-mail, a data de cadastro e a data de cadastro do sistema. Então, perceba, dessa forma, qualquer desenvolvedor independente da forma como eles vão implementar, eles sabem que eles têm que fazer um filtro de pesquisa com três campos. Na hora que ser nome, tem um filtro com máscara e na hora que for apresentar as informações, tem que mostrar esses quatro campos. Ninguém tem dúvida. Então, a gente tem que ser completo, não pode trazer dúvidas nenhuma quanto a esse processo. Bom, para o apoio da atividade, a gente vai estar apresentando agora para vocês o documento de requisitos que tem que ser elaborado para cada um dos módulos. A gente vai fazer uma revisão dos principais pontos. Essa questão dos requisitos, a gente revisou, relembrou, que é lá da matéria de TDS, que é Teorei Desenvolvimento de Sistemas, mas foi só para a gente trazer esse contexto. Nós disponibilizamos no site, nesse zip, três arquivos. Dois arquivos do ano passado, que é do projeto de gerações do módulo 2 e do módulo 4, e mais um terceiro arquivo, que é de um exemplo anterior. A gente sugere vocês trabalharem em cima de qualquer um desses três arquivos. Eu sugiro em relação ao do ano passado. E dentro do documento tem uma parte de priorização que eu vou mostrar para vocês agora, que nós não vamos mostrar hoje, para deixar para a semana que vem a gente tratar apenas a priorização. Porque daí agora vocês focam exatamente na especificação dos requisitos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o documento. Vou pegar o módulo 2 mesmo, eu acredito que seja suficiente. Bom, Luiz, se você quiser complementar, vai complementando, senão eu vou tocando e depois você faz as suas observações, aí fica à vontade, Luiz. Beleza. Aqui então, é o mesmo modelo, nota que solicitação dos principais envolvidos é o nome do projeto, o nome do documento, vocês não precisam mudar. Esse PDI é o nome do módulo. Então, só para deixar claro, aqui tem um outro exemplo, o módulo 8, então é a mesma coisa. Então, aqui vocês colocam o nome do módulo de vocês e aqui deixa esse nome e aqui vocês trabalham com aquela questão de versões que vocês já sabem. E o documento, ele é muito simplista. Tem o histórico aqui, né, da revisão, que vocês já estão acostumados, então não vou entrar nos méritos disso. Tem o índice aqui, a gente atualiza ele automaticamente. E olha que legal, vou dar uma barrida no documento só para vocês verem. Solicitação dos principais envolvidos. A gente tem os requisitos funcionais, uma tabela, cada linha da tabela é um requisito funcional, beleza? Ó. Cada linha da tabela. Aí tem a parte de priorização que eu não quero falar agora. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula nossa, que é uma situação específica porque a gente já precisa dos requisitos prontos. Então a gente não vai conversar já. E tem aqui embaixo a tabela de requisitos não funcionais, que é a gente que vou te conversar. Então eu vou explicar a tabela de requisitos funcionais e a tabela de requisitos não funcionais. E depois essa parte do questionário aqui embaixo. Bom, dito isso, vamos lá. vocês vão ter que deixar eu... Vou abrir assim mesmo, não tem problema, né? Porque a gente está gravando a aula específica para vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui. O que eu estou querendo dizer? Cada um desses caras aqui não são requisitos, macro-requisitos dos seus módulos? Que vocês já foram lá no documento de visão e já detalharam um pouquinho sobre esses macro-requisitos? Muito bem. Agora a gente tem que deixar claro, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, aqui no módulo de usuários, no cadastro do micro-cervejeiro e da população, a gente vai ter que ter um requisito lá que vai falar assim, ó. O módulo 1 precisa permitir o cadastro de usuários que podem ser de dois tipos. Micro-cervejeiros e população. As informações necessárias para o cadastro de micro-cervejeiros são essas. Aí você tem que falar, ó. Nome completo, CPF, enfim. Mesma coisa para a população. Então, perceba que a gente está descendo um nível. Então, o que eu estou querendo dizer para fazer uma analogia com esta figura dos nossos macro-requisitos? sem dúvida nenhuma, cada um cada um dos macro-requisitos que aparecem aqui vai ter que aparecer em uma linha separada aqui. Sem dúvida nenhuma, isso tem que acontecer. E notem, a gente tem que ter um nível de detalhes interessante. Qual é o nível de detalhe? Olha só, para o ano passado, o cadastro do idoso ele pediu o nome completo, o RG, o CPF, o sexo, enfim, várias informações. E aqui, por isso o DBA tem que trabalhar junto, olha lá, o nome completo é um VARCHAR, ou seja, é um string de 255 preenchimento obrigatório. O RG é um VARCHAR de 9 preenchimento obrigatório. O CPF é um CHAR de tamanho 12 que tem essa máscara, é obrigatório e tem que ser validado. Então perceba que a gente tem que deixar claro como que vai ser aquele requisito num baixo nível. Agora, para vocês, é o momento que vocês vão ter que entrar na internet e entender como é que funciona mais baixo nível, criação de receitas, o processo cervejeiro, aquelas planilhas que a gente compartilhou com vocês, aquelas ferramentas para cálculo do ABV, do IBU, que tem fórmulas na internet, vocês vão ter que trazer essas informações e explicar aqui como que vai ser, por exemplo, um cálculo do IBU. Então a gente vai ter que pegar na internet e trazer para cá e falar como que nós vamos fazer isso. Entenderam a ideia? Então é baixo nível. Uma linha para cada um deles é um documento fácil de fazer, se vocês olharem, o preenchimento é tranquilo, mas a dificuldade é o quê? É na hora de explicar cada um dos requisitos. A gente entrar com um nível de detalhe importante. Então a revisão desse documento é uma revisão mais profunda em relação ao documento de visão. A gente tem que entender totalmente o que está escrito aqui. Então isso é a primeira parte do documento. Vou pular a prioridade. E a segunda parte do documento são os requisitos não funcionais. Aquilo que a gente tem que obedecer como regra. Então, por exemplo, qual que é o percentual de entrega do módulo? Está lá no termo de abertura, que a gente está adaptando agora. qual que é o tempo de resposta que a gente tem que ter? Por exemplo, o nosso sistema ele é web. Ele vai funcionar, a gente vai garantir que vai funcionar igual o navegador. No Chrome, no Firefox, no Opera e no Internet Explorer. Jamais. Então vamos colocar todos esses. A gente vai garantir um ou outro. Internet Explorer ninguém garante nada. Não funciona nada. Nossa, vai estar no YouTube, enfim, você cortar. Mas não tem problema. Então, perceberam o que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar essas restrições, são coisas que não são funcionalidade, que o nosso módulo vai ter que obedecer de maneira geral em relação a todas as funcionalidades que estão lá em cima. Fatalmente, requisitos não funcionais vai ter iguais nos diferentes módulos do projeto, porque acaba sendo uma característica do projeto como um todo. Tá? E esse questionário aqui embaixo é o seguinte, vocês vão começar a trabalhar agora, a partir do momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Vocês vão ter dúvida de como, o que é tal requisito, como que eu aprofundo tal coisa. Para a gente não perder o histórico dessas dúvidas, eu gostaria que vocês fossem colocando todas as dúvidas aqui, aí a gente marca reuniões, vocês vêm no plantão de dúvidas da próxima semana, e a gente vai tirar dúvidas daquilo que está registrado nesse questionário. E a gente não apaga, não tem problema que vai ter esse questionário. Até porque, se vocês se recordarem lá em TDS, o questionário é uma das formas de extrair requisitos dos nossos stakeholders. Beleza, gente? Então, esse é o documento de stakeholders que nós temos que fazer, de stakeholders e de requisitos que nós temos que fazer para cada um dos módulos. Voltando, então, aqui para a apresentação, vamos lá. Então, o documento vai ser elaborado para cada módulo. quem é o responsável? O analista, os analistas. Vocês têm dois analistas ou três em cada módulo. Vocês vão escolher um para ser o principal responsável. Quem vai trabalhar já de cara? Vocês vão ter que fazer reuniões, vão ter que se organizar da forma que vocês conseguirem. Analistas e DBAs, todos. Então, vai ter grupo aí com quatro ou com cinco, dependendo do módulo. E os mais e tá que estão querendo participar e fazer a montagem de requisitos também. Vocês precisam criar uma atividade no Kanban para cada módulo com o nome Levantamento de Stakeholders e Requisitos. Vai deixar nessa atividade o analista que vocês definiram como sendo o principal e os demais membros da equipe que vai estar trabalhando nela. Na hora que a gente for fazer a nossa revisão lá com prazo de entrega para o dia 20 de agosto, os desenvolvedores obrigatoriamente têm que ter lido o documento, têm que ter cornetado o documento e têm que participar da nossa revisão. Porque são os desenvolvedores que sofrem o impacto direto do desenvolvimento e são eles que vão converter os requisitos efetivamente em algo pronto. Você tá ouvindo a Maritaca aí, Luiz? Tô. Tá querendo entrar aí. Era só ali, ó. Só uma coisa que eu queria aproveitar e já comentar também é que é assim, ó. Vocês viram que o Tali, ó, o principal responsável da analista de sistema. Mas, assim, ó, é muito importante os programadores participarem depois no final, quando estiver pronto o documento, porque eles vão... Não adianta o programador querer fazer as coisas na cabeça dele. Ele tem que ter como base esse documento, senão não adianta de nada, né, Brandon? É exatamente isso. E, assim, se ele não participar, o que vai acontecer? Vai dar zica. Ele vai querer fazer do jeito dele, né, Luiz? Lá na frente. Ele vai perder todo um levantamento e aí vai dar um OBO. Sim, sim. Onde tem as maiores... Tem que ter muita conversa, né, na hora de implementar. DBA também, na hora que eu desenvolver o monte de dados, que você viu que já tem especificação dos campos, que é obrigatório, que não é. Então, tudo, na verdade, é um processo que todo mundo tem que participar. E é muito importante porque lá na frente, se não levantar legal aqui, lá na frente vai dar um monte de BO. Vai dar BO mesmo. Totalmente. Então, show de bola. Valeu, Luiz. Então, o prazo é para o dia 20. O prazo, ele... É apertado. Você tem que começar o quanto antes a mexer com isso. Aonde vocês vão entregar? Então, vocês vão entrar lá no SVN, em documentações, dentro do seu módulo, clica uma pastinha documento de requisitos. Tá? Bom, a gente vai fazer uma revisão prevista para o dia 20 no Teams com meia hora para cada um. Eu estou na dúvida se essa meia hora vai ser suficiente. Então, talvez, a gente vai ter que fazer duas levas de reunião, mas deixem chegar lá e a gente atualiza vocês nos nossos grupos de zap, no próprio Teams ou na próxima aula. Tá? Mas, a princípio, vai ser a mesma dinâmica do documento de visão. Agora, falando da outra atividade, que é a foca dos desenvolvedores. Agora, a gente tem uma divisão de trabalho. Os desenvolvedores vão trabalhar com o template. A gente já vai ter a cara pronta, mas eu tenho que programar em PHP? Não. A gente vai procurar na internet, pode fazer do zero se achar que deve. Eu não sugiro, porque o trabalho é muito grande. Eu procuraria alguns templates prontos, mudaria o nome, colocaria o logo, trazer o padrão de cor, enfim, é isso que é a atividade nesse momento. Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Então, a gente tem que elaborar o template do projeto do eSpace, que vai ser usado por todos os modos. não é um template para cada módulo, não faz sentido. Por isso que a gente vai juntar os desenvolvedores de todos os módulos, nós vamos criar grupos da mesma forma que a gente fez com o logo. Então, nós vamos ter três grupos. Então, a gente tem ali, eu não me lembro, vamos voltar aqui para ver. Tem aqui cinco, seis, sete, oito, nove, tem onze desenvolvedores. Então, a gente vai ter três grupos aí com quatro ou três desenvolvedores. É assim que nós vamos trabalhar. Aí, vamos para frente. O que eu preciso que vocês façam? Da mesma forma que foi feito com o logo. Um dos desenvolvedores, a gente vai fazer que é o líder dessa atividade. Quem? Não sei. Fiz não definido. Preciso disso. Assim que vocês estiverem, manda no grupo para nós, né, Luiz? E aí, o que vocês têm que fazer? Vocês vão criar uma atividade no Kanban, lá em projeto geral, que é, na verdade, é assim, vocês vão criar em projeto geral uma atividade para cada grupo. Então, não tem três grupos? Então, vocês vão ter lá o grupo um, o grupo dois, o grupo três, que é o de desenvolvimento do template. Essas três atividades, vai ter os seus grupos. Dentro do grupo, vai ter o principal responsável sobre aquela atividade. Deixa claro quem que é o grupo e quem que é o responsável. O prazo é uma semana depois em relação ao documento aí de requisitos, que é para o dia 26. Vocês vão trabalhar dentro da aba de desenvolvimento, lá da pastinha de desenvolvimento comum, templates, grupo um, grupo dois, ou grupo três, lá no SBN. Isso aqui vocês vão ter que criar. Então, vocês vão ter três atividades, uma para cada grupo. Além disso, vocês vão ter uma quarta atividade lá em projeto geral também, que é a definição do template do projeto, que é quando a gente já tem todos os templates prontos, esse processo de estar trabalhando, e a gente tem que votar e tem que escolher aquele que vai ser até o final do ano. Então, perceba, a gente vai ter aí vários templates, obviamente, vai fazer uma escolha, e esse processo de escolha seria essa atividade. Quem que é o responsável para essa atividade? Desenvolvedor Líder, que além de fazer e gerenciar esse processo de escolha, ele vai dividir os grupos, vai acompanhar os grupos e vai apresentar para a gente como está sendo tocado aí a atividade. E aí, na hora que tiver escolhido o template, a gente vai criar lá dentro do próprio template em comum desenvolvimento do SBN, uma pastinha de template escolhido. Bom, pensando sobre o template, vocês podem, a gente sugere, né, Luiz, usar templates prontos, procura na internet, tem vários. Não precisa se preocupar com o PHP, pode trabalhar no HTML puro, que vocês já têm essa facilidade, essa habilidade. Se quiser criar do zero, ok, mas não sei se é muito fácil. Para cada template que vocês apresentarem, tem que ter exemplo de como que seria um cadastro, um formulário, para a gente ver o padrão e mostrar para todo mundo. Tem que ter exemplo de listagem. cada grupo de desenvolvedores pode apresentar no máximo três templates, então tem uma regra. Então a gente vai ter no máximo nove templates. Eu não sei se vale a pena trabalhar com tantos templates assim, mas aí fica a critério de vocês. E cada template tem que utilizar o logo, que foi o logo feito pelo Ramos, e o nome do nosso projeto que foi votado lá pelo, foi o nome proposto, se não me engano, pelo Breno, o Broom Space, e foi o não vencedor. A gente tem que ter essas informações no template. E sobre cores? Bom, o logo do Ramos, aquele logo amarelo, a gente pode mudar a cor do logo do Ramos, não tem problema, desde que tenha a cara do logo. Mas a preferência é a gente tentar trazer um padrão de cores que se aproxima do que o Ramos apresentou naquele logo que todo mundo já sabe. Roberto, estava pensando aqui, volta lá, se você nos dá de anterior, por favor. eu não tinha pensado antes, mas agora vendo aqui o Zay de novo, talvez por conta desse projeto em específico, a gente poderia ter um exemplo de uma rede social também, entendeu? Porque esse projeto vai trabalhar direto com rede social e talvez, para adicionar também, um exemplo de um painel administrativo, alguma coisa assim, mas da rede social acho que é muito importante, porque ele faz muito parte do projeto, não sei o que você acha. Perfeito, eu acho que assim, a conversa é dinâmica, eu concordo, eu acho que é muito importante a gente ter a cara da rede social que vai impactar para todo mundo e a parte administrativa que são todos os outros módulos que acabam sendo administrativos, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que seguir essa sugestão do Luiz, eu concordo, Luiz. Top! Vamos lá, agora vamos apresentar então o template do ano passado. Dicas de passagem, a gente escolheu três templates para apresentar hoje para vocês que não foi nem o template vencedor, foram templates só para vocês verem como é que é difícil, é difícil a escolha, né? A gente está disponibilizando esses três templates também no portal da disciplina, no Teams, que está nesse link aqui e eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verem, quer ver, o que é o template, o trabalho que vocês têm que fazer. Então, vamos lá, vou compartilhar na tela. Olha lá, esse template aqui, olha que legal, ficou bonito para caramba, não sei nem por que que não ganhou, na verdade eu não sei por que que nenhum dos três ganharam. O projeto é o Gerações, é dos idosos, aí tem aqui o sobre o projeto, tem aqui, olha, aqui na verdade não está funcionando, mas conforme você vai descendo, como que seria a navegação, tem aqui um exemplo de um formulário, só para vocês verem a cara, né? Não tem, não tem nada assim, pode ver, o template não é funcional, é importante essa cara, o menu, como que seria um formulário, o padrão de cores, o logo, é isso que a gente tem que fazer. Um segundo exemplo, super bonito também, aqui já tem o logo vencedor, tem aqui, sobre nós, o contato, se você for descendo, como que é, como que seria as chamadas, teria uma questão de depoimento, as dicas de exercício, então percebe que, eu não me lembro se esse aqui tem, ah, não está funcionando, mas é isso. E o terceiro, um outro, um outro template, quem somos, ele tem aqui uma navegação, né? como que seria linkado para os outros serviços, que seriam os links para cada um dos módulos, aqui tem um exemplo, já de um formulário, está vendo? Então, é só isso que a gente tem que fazer, nada funciona, vocês não tem que se preocupar que, nossa, tem que estar funcionando, não, é a cara, não é a casca, é o front mesmo, o back-end, a gente vai se preocupar depois, inclusive, na hora que a gente tiver o template vencedor, a gente vai começar a envolver o Everton nas nossas aulas, para que? Para ele definir o padrão de como que a gente vai desenvolver em cima daquele template, e aí eu, o Luiz Ângelo, vai estar acompanhando vocês nessa atividade também, beleza? Era isso sobre os templates, vou voltar então aqui para a gente finalizar, era isso que é muita tela que falta conhecimento de tecnologia, sacanagem, né? Bom, como que vai ser o processo de escolha do template? Então, quem vai organizar? O desenvolvedor líder que vocês escolherem, junto com os interpessoais, então vai ter que ter uma parceria desenvolvedor líder e interpessoais, para vocês definirem de que forma que vai ser a escolha, vai ser o processo de uma única escolha? A gente vai fazer semifinal e final? Eu acho que tem que ter um formulário hoje no Google Forms, até por conta do momento de pandemia, e a gente não tem aquela oportunidade de escolher, levantando a mão de sala de aula, então sugiro aí o desenvolvedor líder junto com o interpessoal criar esse formulário e a gente faz essa votação no dia 27, depois que a gente fizer uma apresentação sobre os templates que tem, né? e a forma como será feito esse formulário e esse processo de votação, eu e o Luiz se abstém de opinar, é uma liberdade que vocês têm, principalmente aí a carga do desenvolvedor e dos interpessoais, como a gente fez com o Google. Bom, no caso do template, a gente acredita que é importante talvez ter uma conversa já nessa semana, nessa próxima quinta-feira de aula, com a participação de todos os desenvolvedores, até para a gente tirar dúvida, explicar, é algo rápido, percebam, a gente está colocando meia hora por módulo, mas eu acredito que não vai demorar essas meia hora, inclusive, se todos vocês quiserem entrar no e-mail já para a gente conversar, trocar uma ideia, aí depois a gente vai tratando as dúvidas de cada um dos módulos, mas se vocês optarem em manter os grupos que vocês definirem, fica aqui essa sugestão dessa próxima quinta-feira lá pelo Teams, que é a 13 do 8, a 1 e meia, as duas e as 12 e meia, o início para esse, previsto, né? Então, assim, como atividades para essa semana, né, Luiz, a gente tem duas grandes atividades, uma com o prazo de entrega para o dia 20, que é fazer os requisitos, e outra prazo de entrega para o dia 27, que é fazer os templates. Apesar da gente não ter marcado uma reunião com essa equipe para essa semana, eu e o Luiz fica disponível no plantão de dúvidas para tirar dúvidas sobre requisitos. E, gente, vai ter dúvida. se não tiver dúvida é porque vocês não começaram a fazer. Esse talvez seja o documento mais importante de todos do projeto, porque ele vai editar o ritmo do resto do ano inteiro. E aí, a gente faz o plantão de dúvidas depois da nossa reunião do template que a gente vai ter nessa quinta-feira. E, então, os nossos plantões, a gente já está conversando. E é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu ser breve, né, Luiz? Agora a gente começa efetivamente com coisas novas, né? Agora a gente vai ter que começar a se movimentar. É muito importante vocês criarem aquela rotina que a gente conversou. Nós mostramos para alguns grupos na reunião do documento de visão como faz essa conversa, né? Como que vocês conseguem se reunir pelo Teams? Se ainda vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, pode procurar o Luiz, a gente vai ajudando vocês. E, no mais, é isso, Luiz. Eu não sei se você quer cumprimentar alguma coisa. É, pessoal, eu acho importante vocês se organizarem, combinarem o horário de vocês trabalharem juntos. Eu sei que, às vezes, é um pouco difícil, cada um tem sua rotina em casa, mas, quando possível, eles não ficam muito soltos. E aí, tudo que fica muito solto, acaba não fazendo. Então, assim, uma sugestão, porque eu tenho dificuldade aqui também em casa, também, de organizar e tal. Então, se não tem horário, é mais complicado. É, eu acho que a rotina, né, Luiz, é muito importante, principalmente agora, de estar envolvido, trabalhando junto, né? Sim, sim, sim. O Teams, lembrando, gente, o Teams, ele tem aquela questão com a Microsoft, então vocês conseguem abrir o Word, o Excel, tudo pelo Teams. Então, se for o caso, usem os canais do Teams, peguem o documento de requisito, por exemplo, jogam para o canal de vocês, compartilhem, vocês vão editando, trabalhando junto, que é para funcionar sem problema nenhum. Tá, então é isso, gente, ó, obrigado, boa semana para vocês, e qualquer coisa, nos chamem, né, Luiz? Beijo, valeu. Beleza. Tchau, tchau, até mais. Valeu, galera, beijão para vocês aí. Falou. Tchau, tchau.